Desde os primeiros vídeos do canal, me falavam que em Whole Cake, o Sanji seria bem trabalhado pelo Oda. E que depois da sacanagem que fizeram com ele em Fisherman Island, essa seria sua redenção. Inclusive me prometeram que teria a famosa explicação do motivo dele ter confiado na Nami em Arlong Park. Hoje vamos descobrir se tudo isso é verdade, mas uma coisa eu posso te adiantar. Whole Cake foi um arco com muitas coisas incríveis. Mas também teve um dos maiores problemas do Oda na hora de fazer arcos grandes. Sem enrolação, vamos analisar Whole Cake e descobrir se ele é melhor ou pior do que Dress Roça. Façam suas apostas aí nos comentários. Analisaremos a narrativa do mangá do capítulo 825 até 857. Tudo começa com o Sanji sozinho e depois a preparação dos Winsmoke, que é utilizada pra criar uma conexão entre esse núcleo do capítulo e os chapéus de palha. Técnica elegante e muito bem aplicada. Trabalha vários elementos ao mesmo tempo e mantém o ritmo bacana. A presença deles já começa bem marcante e excêntrica. Além de resolverem o envenenamento do Luffy e apresentarem algumas características relevantes. Certeza que o Oda primeiro pensou aqui, como posso apresentar a Riju bem e fazer eles interagirem. E aí criou o problema que daria toda essa interação. É um início bem bacana, apesar do Oda abusar dessa caricatura que o Luffy tá se transformando. O que me deixa meio receoso. É uma coisa que já falamos em vários vídeos da análise aqui do canal, principalmente pós-timeskip. Pelo menos as cenas são boas e temos várias informações importantes, o que mantém o leitor curioso pra descobrir mais. A chegada na ilha da Big Man também é interessante. O local parece ser de outro nível, né? Bem organizado, preparado, com vários sistemas específicos pra detectar invasores e tal. Algo que eu esperava da marinha, principalmente Marina e Ford, mas tudo bem, deixa pra lá. Ao mesmo tempo, temos várias coisas bizarras, uma porta-viva, pessoas estranhas, que já é padrão One Piece na verdade, chuva de doce, bichos esquisitos no mar. Cara, é tudo muito suspeito. Até porque é tipo Dress Roça, no sentido de ser um mundo bizarro. Quase uma utopia de doces, onde todo mundo vive bem, aparentemente. Mas que tem um segredo sinistro por trás. No caso, o pagamento da alma, não poder sair e tal. Aí eu não sei se é pra todo mundo ou só pros membros da tripulação especificamente. Vemos também a Pudin, que já apareceu lá em Fichamé, inclusive, quando vemos a Big Mom no telefone. E ela será responsável por causar uma bagunça boa no arco. Toda interação com ela é muito bem feita, inclusive a exposição. No fim, pelo menos pra mim, foi tudo interessante e divertido. A apresentação dela é bem feita, com o Oda forçando todo tipo de técnica de empatia possível. Carinhosa, gentil, doce, boazinha, inocente, está sofrendo, é obrigada a fazer o que não quer. Mas está apaixonada, porém entende que ele tem que ir embora e tal. Eu caí igual o pato, deveria ter me atentado que estava tudo bom demais pra ser verdade. E vou comentar sobre minha experiência mais pra frente. Enfim, como chegamos em um local novo e a trama se entrelaça com isso, brincando com essa possível sabotagem da Pudin no casamento e ela supostamente gostar do Sanji e tal, esses momentos mais parados acabam ganhando mais valor pela atenção embutida na conversa. Então vemos o musical da Big Mom, e olha... Vindo de Dressrossa, eu achava que os objetos seriam pessoas também. Só que aí seria uma repetição de conceitos muito óbvia. No fim, era diferente, mas igualmente bizarro. Todo esse clima meio teatro macabro continua com as cenas da Pudin. Quase um Romeu e Julieta, com todos em sua volta sendo dramalhões e chorando pelo amor impossível. Daqui pra frente, rolam algumas coisas. O Picon some, o Luffy tá preocupado, a Pudin dá informações e tal, preparando pra nos dar problema no futuro. Tudo se conecta muito bem, padrão on-piece de qualidade. Uma pena que a forma que o Oda escolheu pra explicar as dores de fome e o poder da Big Mom foi o mais cretino possível. As pessoas daquele local já lidaram com isso várias vezes, mas explicam como se estivessem falando com alguém que não sabe de nada. E adivinha, esse alguém é você. É funcional, e às vezes necessário pela forma que a história se organiza. É comum que seja um processo de balanceamento. Foi feito da forma mais direta possível aqui, pra poupar tempo e ir pra onde o autor quer. Mas é sempre importante pontuar como até grandes autores vão escolher de vez em quando a rota menos elegante, a pior rota, puramente pra ganhar em outros aspectos. Aí vira do gosto pessoal de cada um se valeu ou não a pena. Eu acho que o Oda acerta muito, mas tem algumas enrolações intoleráveis no quesito qualidade da história. Essas paradas são vistas como ruins, de acordo com as regras narrativas que estamos utilizando, pois perdem todo o potencial de drama, da situação, do mistério, de expectativa, de tudo. Só que é importante frisar. É impossível criar uma história só pensando nas regras. Não conseguimos formar o mesmo nível de conexões igual nosso inconsciente faz. Na minha visão, é mais importante escrever o que te deu vontade, depois ir revisando. Eventualmente teremos algumas coisas que você vai propositalmente deixar pior, porque não vale a pena o esforço de corrigir. Agora, falando da Big Man, ela é feita pra ser uma glutona em todos os sentidos, pra ser repulsivo mesmo, a forma que age, completamente infantil, destruindo tudo, matando o filho e tal. Tudo isso demonstra parte da personagem, e como ela é uma inimiga terrível. Inclusive, quando vi ela com a alma do filho, que tava com medo de ser comido, falando, Ah, eu só queria ser gostoso. Eu fiquei com muitas dúvidas. Mas dúvidas positivas, sabe? Tipo, meu Deus, o que tá rolando? Que poder maluco é esse? Dá pra ver que tem muita coisa rolando na história. E ainda bem que os Luguaras foram divididos. Porque acaba sendo benéfico pro ritmo da história. Ao não termos todos juntos, é mais fácil fazer quadros bacanas. Ter menos textos inúteis, não termos tantos cortes, as interações podem fluir melhor, as páginas ficam mais limpas e tal. Imagino que vai ser algo que o Oda sempre vai fazer quando for possível. Fez isso lá em Fisherman, depois em Punk Hazard, Dress Roças, ou agora em Whole Cake. Seja separando os Mugiwaras dentro da ilha, ou botando eles em ilhas diferentes. Eados pela Pudin, os personagens vão pra Floresta da Sedução, que combina bem a sensação de Alice no País das Maravilhas, com Joãozinho e Maria e muito mais. O Reino da Big Man é um conto de fadas, talvez refletindo sua vontade utópica de fazer um reino onde todos são aceitos, mas que, assim como os contos, escondem uma verdade macabra que precisa ser aprendida. No caso, que todos são aceitos para entrar, mas nunca para sair, pois sempre serão submissos a Big Man. É um mundo de ilusões, onde até os próprios membros da família pirata tem laços que, em sua maioria, são falsos, onde são abusados pela mãe, buscando aprovação constante, sendo excluídos da presença de seus respectivos pais, e que também sofrem preconceitos de outras crianças quando eram pequenos, sem que a Big Man, aparentemente, se importasse de verdade com eles. O local onde era para ser perfeito e aceitar todos, na verdade, tinha tanto preconceito quanto em outras ilhas. Talvez até mais. Para alguns personagens, esse preconceito vem da própria Big Man, tipo a Pudin em seu terceiro olho. E, em outros momentos, ela simplesmente não liga para o que acontece com os filhos, mostrando toda essa hipocrisia de todos serem aceitos. Se nem ela se importava ou aceitava parte dos filhos, por que as pessoas da ilha fariam isso também? Não que seja algo direto, ela não fez e o povo não vai fazer, mas é um elemento simbólico que é representado em várias camadas diferentes. Acho que fica bem claro, né? Mesmo tendo uma família enorme e diferente, Big Man é cruel e abusa de todos. Outro exemplo é Chifon, que é parecida com a Lula e só por isso já é motivo suficiente para ser odiada. Tudo isso mostra a contradição intencional que o Oda colocou para a vilã, dando mais profundidade e crueldade para seus atos, o que torna todo o ambiente da história mais interessante. Por mais que a Big Man não seja emocionalmente conectada a nós, igual o do Flamingo foi, ela acaba sendo uma ótima vilã, digna dos contos de fada que ela representa. É um baita nível de abuso e abandono parental, mostrando como a vilã é realmente terrível, direta e indiretamente. Voltando para a floresta, todo mundo começa a tomar decisões bem burras e até fora de personagem. Em relação a tudo que já viveram e o que já passaram, sair perseguindo e correndo por aí atrás do falso Sanji e tal é meio esquisito. O próprio desafio que a floresta propõe parecia que deveria ser lidado de outra forma. O próprio Luffy fala para Nami, ah, isso aqui te assusta? Porque eles são muito mais fortes e já passaram por coisa pior. Principalmente a parte do Luffy contra seu reflexo me deixou, ué, o Oda normalmente não é tão artificial assim com a escrita dele. Tudo bem o Luffy ser meio doidão, alegre e espontâneo, mas ele sempre mostrou uma certa sagacidade em batalhas. Acho que vou ter que aceitar que depois do timeskip, todo mundo foi meio achatado em questão de profundidade. Só voltando a brilhar de verdade em momentos específicos para chamar os holofotes, como o caso do Sanji aqui. Um detalhe curioso é que a Brûlée faz o reflexo do Luffy, e o adversário final do arco para ele é o Katakuri, que é bem próximo da Brûlée e tem golpes parecidos com o do Luffy de certa forma. Dava para ter feito todo um meta comentário, através de rimas e simbolismos, mas infelizmente acabou não sendo nada. É só um truque para enrolar o capítulo. Ah, e aproveitando, vocês gostariam que eu fizesse um vídeo exclusivo da luta do Luffy e Katakuri, indo a fundo em várias paradas, simbolismo, tema, narrativa, ou o que é que eu fale mais por cima na segunda parte desse vídeo aqui? Me diga aí nos comentários. No meio de toda essa confusão, a Nami tenta ser o cérebro do grupo, o que é legal. Inclusive ela terá algumas participações interessantes. A primeira é aqui mesmo, com o Vivre Card da Lola, permitindo que saiam dali e usem a árvore como transporte, uma baita sacada de um detalhe que foi apresentado lá em Thriller Bark. E a outra é mais para o final do arco, usando a mesma mecânica, mas então sendo ainda mais inteligente, manipulando a alma da nuvem que serve a Big Man. Só que isso fica para o vídeo 2. De qualquer forma, foram surpresas positivas. Gosto muito de ver a Nami brilhando por usar a cabeça, tirando personagens de ciladas enormes por causa disso. Apesar de eu estar criticando a Floresta da Sedução ou Ilusão, sei lá, e ainda vou criticar ela mais daqui a pouco, esse vai e vem inicial até que tem um pingo de interesse a partir da bizarrice. Aparece um coelho, um cara afundado na terra, eles andam em círculos, tudo é bem esquisito, e o autor consegue dar uns valores extras para esses momentos iniciais. Arranjando um jeito de balancear isso, com os personagens agindo de forma conveniente demais para o roteiro, como mencionei antes. Daí a história corta para o Sanji, onde vemos suas relações passado, aprendemos mais sobre a Germa, ou Germa, e bem, Germa, Germa, German. A estética deles, o ideal, a forma que o Oda desenha o salão, acho que não preciso falar nada, não é? Inclusive até o número tem algum paralelo, não é? Eu esqueci qual é, então comentem aí embaixo pra mim, por favor. Aproveita pra dar like no vídeo e se inscrever no canal, pô. Aqui a gente leva escrita de mangá a sério, e tenta descobrir por que uma pessoa pode ter amado uma cena, e outra tem odiado ela, pelo mesmo motivo. Fora que direto tem vários vídeos de One Piece, ativa aí o sininho pra não perder a parte 2 dessa análise. Uma coisa que eu achei bem feita e cruel, é o fato do pai do Sanji chamar ele de garoto chorão. Deixa bem claro a total falta de respeito que tem pelo filho. Tem até um paralelo visual bem óbvio, mas que também é bem legal. Judge é enorme, e está sempre olhando a todos, principalmente o Sanji, de cima pra baixo. A luta deles também já demonstra diversos aspectos do núcleo desses personagens. O pai, que só liga pros filhos como ferramentas, e pensa menos ainda dos demais, usando os soldados como escudo. O Sanji, que acaba segurando o golpe dele pra não machucar os caras, enquanto o pai os empala e mata. O cozinheiro do chapéu de palha reflete como o pai que ele escolheu, o Zefe, é mais importante que seu pai biológico, que sempre o tratou mal e nada ensinou. O Oda faz questão de sempre mostrar a diferença entre os personagens. De como o Sanji é gentil, que escolhe perder a luta pra não machucar inocentes, e como seu pai é cruel. De como o Sanji gosta de cozinhar pros outros, e seu pai e sua família só pensam em si mesmos. Além de ser temático e determinar bem todo mundo ali, essas cenas geram muita empatia pelo Sanji. E vamos começando a descobrir que sua personalidade maluquinha é mais uma máscara pra se defender de tudo que passou. Vemos um pouco do passado, de como ele era tratado pelos irmãos. Essa sequência é muito boa, e o Oda faz a gente odiar os personagens logo de cara. Inclusive a menina, que parecia a mais legalzinha. Tudo isso é intensificado por gostarmos do Sanji, e ficamos até revoltados dos irmãos meio que esquecerem tudo que fizeram. De falar, ah, deixa pra lá. De ignorar os abusos passados, sendo que até no presente, eles também são os FDPs. É aquela situação de injustiça, frustração, e tudo isso ajuda a ficarmos do lado do Sanji, e querer ver ele se dar bem. Não só vencer os irmãos de alguma forma, mas também ser feliz depois de tanto sofrimento. Como falei, esse início é bem bacana, e a única parte fraca dele na minha visão, é a floresta da ilusão, ou sedução. Quando chegamos na parte do cracker, eu meio que já tava saturado do momento, e a história ficava focando em algo que não tinha nenhuma grande relevância. Fora que tem muita exposição fraca, e uma luta meio esquisita também, que pelo menos teve uma solução engraçada. Compara essa luta bucha, quando descobrimos que a ilha tá observando tudo, e que já sabem que os Mugiwaras estão lá, ou Capone Beige tendo se casado com a filha da Big Mom, com a Big Mom planejando trair os Winsmoke, e os Winsmoke também tentando passar a perna nela de algum jeito. Descobrimos sobre o plano da gigantificação de crianças, e toda essa fixação pelos gigantes que rejeitaram a Big Mom, como isso se relaciona a ela, a Shifon, e eventualmente ao passado da Yonkou. Tudo isso é muito mais interessante do que o Luffy enfrentando o cracker durante vários capítulos enrolados. Enfim, as coisas que o Oda nos mostrou vão se conectando, e vemos o Sanji tremendo, ainda com trauma de seu passado. O que é bem legal, porque o autor mostra, na real, os dois passados, por assim dizer. Ou melhor, as marcas que seus dois pais deixaram. Enquanto o Judge deixou medo e trauma, Zeph lhe deu lições e determinação. Vemos isso no presente, com o Sanji reclamando do comportamento de seus irmãos em desperdiçar comida, e depois quando ele defende a cozinheira. Até comendo o que caiu no chão e falando que tá delicioso, elogiando a habilidade gastronômica da mulher, e rejeitando qualquer conexão com os Winsmokes. Foi uma baita cena pra reestabelecer as características e moral do personagem, ainda mais pelo fato dele não poder reagir e ser espancado novamente. Meio que replicando o que aconteceu no passado. E isso é uma baita técnica dramática, poética e também de empatia. Cria uma sensação de que não há escapatória, nos faz torcer por ele, e querer ver os caras sofrendo tudo o que causaram ao Sanji. Aqui o Oda vai nos deixando cada vez mais bravos, e quando um leitor tem engajamento emocional com a obra, é um ponto positivo. Isso é algo muito importante. Precisamos de, tempos em tempos, reutilizar técnicas de empatia, e renovar a boa vontade do público com o personagem. Além de nos engajar, visto que Injustiça é uma das melhores técnicas pra fazer o leitor se interessar. Tudo isso mostra como o Sanji é completamente diferente da família, até sua sobrancelha. Também temos o cabelo, igual o de sua mãe, representando sua natureza oposta aos Winsmokes. Acho a parte da cor de cabelo até mais interessante do que a sobrancelha, os pais do Sanji são loiros, mas todos os filhos têm cores de cabelo diferentes e não naturais, mostrando como de fato são experimentos genéticos, quase armas, e não humanos. Nesse arco em geral, temos vários momentos assim pro Sanji, e na real, pra todos os Mugiwaras na ilha, então, baita ponto positivo pro Oda. Voltando pra história, infelizmente a família do Sanji joga sujo, e ameaçam o Zeph, deixando o personagem de mãos atadas, e o impedindo de reagir de qualquer forma. Após um rápido flashback mostrando o contraste entre a relação do Sanji com as duas famílias, vemos a cozinheira espancada no chão. Eu realmente tomei um susto. Além de ter sido cruel e até bem gráfico, acho que foi a primeira vez que o Oda realmente machucou visualmente uma mulher na obra. Antes eram só cortezinhos e coisas do tipo, aqui ela apanhou nível Usopp. O início da história deixa bem claro um dos temas principais do arco, né? O que é uma família? Seriam relações sanguíneas tão importantes assim? Está certo tolerar abuso só porque são nossos familiares? Vemos Big Man e Judge abusarem de suas famílias, os tratando como ferramentas. Enquanto temos Zeph e os Mugiwaras, pessoas unidas por vontade própria, que arriscam suas vidas umas pelas outras. E o Luffy ainda acaba tendo certo impacto no Katakuri, assim como Sanji na Pudin, mostrando como não importa o quão ruim sua família seja. A partir do momento que você tomar uma decisão pra se afastar, pra escolher com quem realmente quer ficar, é quando você realmente vai começar a encontrar seu lugar no mundo, ou se sentir realmente respeitado. De fato, esses paralelos temáticos são muito legais, e dão um tempero especial pro arco. Todo esse simbolismo, felizmente, é acompanhado de uma ótima escrita, e uma trama bem bacana, o que faz tudo ser bem divertido de ler boa parte do tempo. Tudo isso é mostrado de várias formas no arco, mas o passado do Sanji deve ser um dos pontos mais relevantes. O Oda não se segura pra fazer uma baita tragédia, desde o Sanji sendo rejeitado, ficar preso com um capacete e um calabouço, o resto da família dele feliz, a mãe doente, a criança tentando fazer uma surpresa, mas ferrando tudo no processo, só que ainda assim a mãe gostando da refeição. O personagem ser cozinheiro já era uma ótima base, agora melhorou ainda mais. Tudo de ruim acontece com o garoto, sua mãe morre, seus irmãos o espancam, seu pai o maltrata, e eventualmente o deixa fugir, pedindo para que nunca diga que é filho dele, pra que não passasse vergonha. É triste que nesse ponto, o Sanji foi o confrontar, talvez com alguma esperança de ser reconhecido de alguma forma, visto que constantemente, ele gritava pelo pai, perguntando por que ele deixava que tudo isso acontecesse, chorando e pedindo desculpas por ter nascido fraco. Além de ser bem dramático, como comentamos, o passado nos dá algumas informações que combinam com o que o Sanji já falou sobre ter atravessado de um mar pro outro. Depois desses momentos incríveis, voltamos pra enrolação do Luffy contra o Cracker. Sério. Entendo que o setup da luta é importante para o que teremos no futuro, o Luffy faminto. Mas acho que o Oda perdeu a mão demais nesse núcleo até esse ponto. Só que no meio de tudo isso, chegamos em um momento que venho esperando por quase três anos. O motivo do Sanji ter confiado na Nami em Arlong Park. Eu nunca questionei ele ser um cavaleiro ou achei isso ruim em si. O que eu falei no meu vídeo de Arlong Park é que a forma que o Oda fez para o Sanji ficar do lado da Nami foi exagerado demais e prejudicou a imersão da obra. Algumas preparações anteriores seriam suficientes. Deixar esse elemento mais claro criaram um problema ou conflito prévio que já instigasse esse tipo de comportamento. Quanto mais impactante ou importante uma cena é, tipo mudar o possível destino da obra, mais bem preparadas as coisas precisam ser. E não, uma cena de gag não compensa. O que estamos fazendo aqui é mais um exercício de como poderia ter sido feito para tornar a cena melhor. Não é um julgamento de valor se você gostou ou não. Você não deveria deixar ninguém na internet te fazer gostar menos de algo. Por causa de alguma análise técnica. O que você sentiu assistindo é 100% válido. Enfim, a cena do motivo é rápida, mas bonitinha. Zef diz que se mataria se o Sanji o envergonhasse machucando uma mulher. E quando o Sanji pergunta por que ele faria isso, o cozinheiro diz que é isso que um pai faria. E desde então, Sanji nunca decepcionou Zef, seu verdadeiro pai. Bem legal. Justifica o que rola em Arlong Park? Dentro do mundo? Sim. Narrativamente, não. Era só botar umas preparaçõezinhas antes e tava resolvido. Não sei por que o povo na época ficou tão bravo assim. Sendo que a proposta do canal é exatamente estudar onde os mestres acertam e erram e tentar descobrir por quê. Afinal, publicar uma história semanalmente não é fácil. Enfim, temos o final da luta do Cracker. Finalmente! Nossa! E o Luffy se encontra com o Sanji, que dá um chutão nele e o chama de pirata inferior, anunciando que ele é príncipe da germa. Sendo essa a única forma que ele encontrou de afastar os amigos dos problemas, cortando laços pra não os envolverem nessa loucura. Esse é um ponto interessante do Sanji. O personagem sempre se sacrifica de algum modo, botando os outros na frente dele. parece que ele não acha que tem valor em si e que permitir que os outros alcancem os próprios sonhos é o melhor que ele pode fazer. Por isso, ele não quer ser salvo, ele não quer gerar problemas, principalmente pra sua verdadeira família, os Mugiwaras. Tudo isso resulta em uma luta entre Sanji e Luffy, onde nosso protagonista decide não lutar, enquanto o cozinheiro tenta quebrar seus laços espancando brutalmente o amigo. O momento é bem emocionante. o Oda faz questão de passar impacto no golpe, a ponto do protagonista até perder a consciência momentaneamente. Mas após Sanji voltar pra carruagem, Luffy diz a um amigo que poderia o chutar o quanto quisesse. Mas a real é que quem realmente estava sentindo dor era o Sanji. Que começa a chorar intensamente, mas tenta disfarçar. O protagonista termina o capítulo gritando que vai continuar ali e vai morrer de fome se o Sanji não aparecer. e que sem ele, Luffy não pode se tornar o rei dos piratas. Isso é algo bem pesado. Luffy só teve dúvidas sobre se tornar rei dos piratas após Marineford. E aqui ele fala que não conseguiria. Enquanto o Sanji acha que não tem valor nenhum, Luffy mostra o contrário. Ele é incrivelmente importante. Isso complementa todos os temas, paralelos e situações que conversamos até agora. É sensacional. O legal é que as camadas da cena não terminam por aí. Lá em Water 7, Luffy tem uma briga feia com o Usopp, basicamente por não saberem conversar direito sobre um assunto sensível. Mas depois dos acontecimentos de Marineford, Luffy sente a dor de não ter mais seus companheiros. E aprende uma lição importante sobre amadurecimento e companheirismo. Esse é um ótimo exemplo de mudança de personagem, mesmo que o arco narrativo dele seja estático. Depois do que ele passou, ele nunca mais vai deixar um companheiro pra trás. Já na parte mais abstrata de possíveis referências, vou te convidar pra dar uma viajada comigo. Ao decidir não lutar, Luffy acaba incorporando quase o caminho do Tal. A coisa mais gentil do mundo supera a coisa mais bruta do mundo. O que não tem substância entra onde não há espaço. Isso mostra o valor da não-ação. Essa é uma citação famosa do Tal. E por mais que a história ou o personagem não sejam sobre isso, algumas influências culturais podem acabar vazando pra dentro da história, replicando costumes, mitos e histórias culturais asiáticas. Luffy não combate Sanji, não revida. Apenas apanha e permanece parado, esperando o companheiro voltar. O caminho do Tal fala muito sobre o fluxo da natureza. Não é sobre passividade, mas sim sobre encontrar o caminho correto e com menos resistência pra que você, eventualmente, chegue onde deveria a partir de princípios positivos. Tanto é que Luffy sai dali, mas depois volta. E pra isso, enfrenta um monte de pessoa. Não tem nada de passividade nisso. Não devemos nos desesperar por situações fora do nosso controle. Apenas lidar com elas. O azar de hoje pode ser a sorte de amanhã. Para os personagens apresentados, é natural que eles se reencontrem. É natural que Sanji queira voltar. E é natural que Luffy queira ajudar seus companheiros. E a história deixa isso bem claro pra nós. E enquanto Sanji rejeita esse caminho, ele é constantemente punido narrativamente. Vemos a revelação terrível da Puddin no futuro. O fato de que ele ia tomar um tiro na cara. A vida miserável que teria com a sua família. Os sonhos que ele abandonaria. Então, é só a partir do momento que ele encontra o verdadeiro caminho e segue o fluxo do rio, indo em direção ao que é natural para si, que ele atinge o estado de fluxo. Une sua mente, corpo e alma. E finalmente consegue superar seu passado. Vemos isso até na forma que ele derrota Big Mom. Não é com violência, e sim com comida. Cozinhando o melhor bolo de todos. Aquele que era rejeitado em sua infância e que era ridicularizado por cozinhar, acaba se tornando a arma mais poderosa para derrotar um Yonkou. Exatamente por estar disposto a cozinhar para uma pessoa. Sem veneno, sem nada. Apenas cozinhar. Apenas ser ele mesmo. Inclusive, se o Luffy tivesse revidado, Sanji teria o que queria. Poderia ir sem olhar para trás, sabendo que seus amigos não gostam mais dele e que fez o melhor para o salvar. Mas por Luffy não ter feito nada, nem sair do lugar, o personagem não conseguia parar de pensar no capitão, seja na sua fome ou sua segurança. Sanji ainda não explica nada para o Luffy, o que mistura umas técnicas de administração de tensão e expectativa. Ficamos com vontade de gritar Sanji só explica para ele o que está acontecendo. Mas os sentimentos do personagem o impedem de fazer isso, o que nos deixa mais ansiosos para ver o momento onde finalmente tudo vai culminar e todos saberão sobre o sofrimento dele. Eu poderia ir mais a fundo aqui em técnicas de diálogo, mas já falei de tanta coisa que acho que só vai embolar tudo. Para você que acha que tudo isso é balela, no meu vídeo comentando o primeiro episódio do live action de One Piece, eu falo sobre as possíveis influências de Usha que o manga tem. E esse é um gênero literário chinês de fantasia, onde temos os tigres escondidos e os dragões agachados. Um termo usado para um clichê do gênero que fala sobre como qualquer um pode ser um mestre em artes marciais. A tia da cantina, o diretor da escola, o lixeiro. E em One Piece isso é representado algumas vezes. Shanks aparentemente é um pirata qualquer, desleixado, meio bebum de certa forma. Assim como Barba Negra aparece como um ferrado qualquer no bar, mas ambos são absurdamente fortes. Inclusive o filme Tigre e o Dragão deriva o nome desse termo, só que em português foi modificado. É possível encontrar mais exemplos desses mestres inesperados na ficção, como por exemplo Kung Fu Zão, Kung Fu Futebol Clube e muito mais. Com certeza esse elemento deve ter inspirado Oda. Esse é um gênero que tem quase dois mil anos de história e influenciou demais a cultura pop asiática atual. Inclusive, existe outra citação bem importante que parece combinar muito com o Luffy. porque ele acredita em si mesmo, ele não tenta convencer os outros. Porque ele está satisfeito consigo mesmo, ele não precisa da aprovação dos outros. Porque ele se aceita, o mundo inteiro o aceita. Eu não acho que essas coisas foram 100% intencionais, mas sim uma mistura de elementos culturais e ficcionais que rodeiam um autor asiático, mas que com certeza enriquecem a história e trazem discussões bem legais pra nós. Voltando pra história, temos um momento do Sanji desistindo de resistir ao destino que prepararam pra ele, tendo uma conversa bem bacana e íntima com a Pudin. Ali vemos um personagem romântico, cavaleiro, um ser humano normal e não aquele esquisitão que o Oda desenha às vezes, principalmente no pós-timeskip. Esse momento é bem cruel até, temos uma parceira que o Sanji sempre quis, bonita, carinhosa, aparentemente leal e uma boa pessoa. Tudo fica intenso pro personagem e pra nós também. Antes o Sanji já tinha a dificuldade física de sair da situação, mas agora também tem a emocional. Aquela sensação de ser bom demais vai sendo intensificada inclusive. É o clássico levar o personagem até o céu pra depois o enviar para o inferno. Mais pra frente, temos uma frase bem interessante da Big Man, dizendo que aparências não importam e sim o que está dentro da pessoa e sua habilidade é pegar a alma delas. É um detalhe muito legal que pode passar batido, mas que vai mantendo a consistência de certos temas e símbolos na história, dando vida a tudo. Nessa mesma cena, o Oda também já começa a preparar a trama da ausência dos gigantes, se conectando com o motivo do ódio da Big Man pela Lula e depois com seu passado trágico e cruel. A Tamatbox também aparece, revivendo o acontecimento lá de Fisherman Island e eventualmente se tornando importante para acontecimentos futuros no ar. São vários pedaços de um quebra-cabeça misterioso sendo distribuído nos capítulos e com certeza isso gerou muitas teorias legais na época. De fato, foi muito bem feito. Após serem capturados pelo exército da Big Man, Luffy e Nami são presos e a Pudding aparece para contar algo a eles. Durante todo o arco, ela ficava pedindo desculpas, dizia que se sentia culpada e tal e após falar com Luffy, o protagonista fica desesperado. Essa parte foi muito interessante e bem feita. Fiquei me perguntando, o que será que ela falou? Se ela fosse realmente bonzinha, ela poderia se matar. Mas e se ela estivesse enganando os protagonistas? Sinceramente, eu queria mais sentir a história do que teorizar, então decidi entrar de cabeça nela, aceitando o que os personagens acreditavam. O Oda, inclusive, tinha botado algumas interações dela com a Lola e o tema de encontrar o próprio marido e tal. Por isso, tinha uns detalhes que você podia usar para falar, ah não, ela é boazinha mesmo. Graças a esses elementos, eu fiquei angustiado também, achando que a Pudding faria uma besteira para salvar o Sanji. E confiar na personagem foi uma decisão ótima que eu tomei, pois eu fui enganado direitinho e pude sentir o impacto que o Sanji sentiu. Toda a construção para a revelação é muito boa. Vemos o Sanji de alguma forma aceitando essa nova vida, então no final do capítulo vemos a Reijo ensanguentada, algo bem esquisito, visto que eles são sobre-humanos. E no meio de tudo isso também temos o Luffy enlouquecido. A forma que as cenas vão se cortando também cria mais tensão, visto que não temos o contexto ao que aquelas falas se referenciam. A falta de informação do leitor deixa tudo muito mais dramático, pois abre espaço para a sua imaginação considerar todas as piores possibilidades possíveis. Até que, ao querer fazer uma surpresa e entregar uma cesta com um lanche feito especialmente para sua noiva, Sanji descobre a verdade da forma mais terrível de todas. Se utilizando muito bem do contraste, o Oda vai levando o personagem da alegria iludida até a tristeza esmagadora, com Sanji descobrindo que Puddin estava o enganando o tempo todo. E escuta ela o desmerecendo de todas as formas possíveis, ridicularizando seu rosto machucado, suas falas e, o mais importante, seus sentimentos. Sanji abandonou seus amigos, bateu em Luffy, tentou fazer o que era certo para poupar Zeph, acreditou no trato com a Big Mom, para no fim se encontrar sozinho, sem ninguém com quem possa contar com a ajuda. A única coisa boa na vida do personagem nesse momento, pelo menos de acordo com ele, era Puddin e ele descobre que nada disso foi real nem por um segundo. Sanji tenta manter a compostura, mas não aguenta e começa a chorar, se sentindo um lixo completo, assim como se sentia quando era criança. Alguns podem reclamar da Puddin e revelar o plano todo, mas, sinceramente, não acha um problema. A personagem parece guardar esse lado ruim dela, não só dos inimigos, mas da própria família, mudando drasticamente como ela age com o Sanji no futuro, meio que misturando amor e ódio, deixando claro que ela suprimiu coisas demais por muito tempo, devido aos abusos da mãe. Ela literalmente não sabe demonstrar amor, ela tem duas caras. E aqui, parece que ela dá aquela extravasada, sabe? Além do mais, mesmo que nada disso seja verdade, um dos elementos mais importantes para avaliar cenas de uma história, é verificar se aquilo adiciona coisas positivas para ela, ou só atrapalha. Claro, não é fácil definir essas coisas, mas uma base legal é isso adiciona drama. Boa parte da conexão das pessoas é feita de forma emocional, então algo dramático e bem feito tende a te engajar. E você pode misturar várias outras técnicas para tornar o momento convincente. Aqui o Oda faz tudo o que pode para te quebrar junto do Sanji. E funciona muito bem. A cena gera tanto drama e consequências interessantes para o futuro que não consigo achar que seja um erro de nenhuma forma. Sinceramente, a única coisa que senti falta foi o Oda usar páginas duplas reais mesmo para aumentar o impacto. E não associado a essa cena, mas meio que acontece ali no meio, temos uma cena bem esquisita do Chopper e da Carrot fugindo da Brulê e achei bem zoado. Entendo que precisava ter mini reviravoltas e tal, mas sei lá, achei nada a ver. Inclusive, o Chopper fala que ele pode fazer isso e aquilo para sair dali e tal e no fim é só esquecido como sempre. Enfim, descobrimos mais sobre o passado do Sanji e sua irmã revela que trocou as algemas explosivas por algemas normais, deixando o personagem livre para fazer o que quiser. É uma reviravolta bem legal, que pega as migalhas de caráter que foi apresentado dela durante a história até aqui e mostra que, de fato, ela é diferente dos outros irmãos. Lembra que em histórias em geral, surpresas positivas são vistas com maus olhos pelos leitores? Então, por que isso não acontece aqui? Temos vários motivos, mas em geral sempre depende da construção da cena. Aqui a personagem já tinha sido estabelecida como um pouco diferente dos irmãos de alguma forma. Ajudou o Sanji quando criança, tomou um tiro agora, Sanji cuidou dela e isso meio que acaba gerando uma validade para recompensas na nossa mente, entende? Também tem o fato dele ter sofrido pra caramba, brigado com um amigo e tal. Enfim, ele tá na lama e, de alguma forma, fez o correto para sair dela. Aí uma mãozinha bem-vinda, entende? Continuando, temos a parte do Brook que é capturado pela Big Mom e descobrimos que o Roger escutou a voz de todas as coisas e leu o Poneglifo. É bem legal como esses mistérios vão se acumulando. Já na parte do espelho, apesar de ter tido um início e meio bem esquisitos, ele é essencial pro arco e vai nos dar situações bem legais. Agora, a partir daqui, começa uma cena muito boa, que é o Sanji indo entregar a comida pro Luffy. O personagem começa a se perguntar o que tá fazendo ali e fica preocupado com o Luffy, que, de fato, é doido o suficiente pra ficar parado no mesmo local o esperando. Toda a frustração do personagem e do leitor se conectam, nos fazendo torcer pra ele perceber o que tem que fazer logo. E assim que ele decide voltar, bate aquele sentimento de finalmente, é isso aí! E de forma bem exagerada, vemos o Luffy completamente desnutrido esperando o Sanji. Aqui eu vou ter que ser sincero, apesar de entender a brincadeira do drama quase teatral da situação, que inclusive é meio que parte do tema da ilha, um musical, contos de fadas e tal, eu realmente comecei a rir quando vi isso, cara, de tão zoado que era. De qualquer modo, temos um paralelo bem legal do Luffy com a mãe do Sanji, ambos comendo uma refeição toda misturada, meio gororoba, por causa dos acidentes que a cesta teve no meio do caminho. Mas, mesmo assim, eles acham delicioso. Conforme Sanji tenta racionalizar os motivos de que ele não pode voltar, Luffy finalmente dá um socão nele, mandando falar o que realmente sente. E finalmente ele diz, eu quero voltar pro Sanji. Isso é mais importante do que parece. Sanji se odeia e quer sempre se matar pros outros brilharem. O personagem se sente um peso, consequência da infância abusiva que sofreu. Ele não quer que o salvem, acha que é simples para os outros o deixarem ir embora, sem perceber o quanto gostam de verdade dele. Em Thriller Bark, ele diz pro Zoro, você tem um sonho, precisa ser o maior espadachim do mundo. Mas, e o sonho do Sanji? Não importa? Bem, pra ele, não, devido a tudo que passou. Curiosamente, meu pai tá assistindo One Piece e de vez em quando eu vejo alguns episódios com ele. É bem legal ver que essa característica é uma constante no personagem. No Barat, ele acha o Zoro se prender ao seu sonho algo absurdo, pois ele mesmo meio que já abandonou o próprio sonho. E o personagem se sacrifica em vários momentos pra salvar os outros. Isso mostra como essa base do personagem tava bem definida. E tudo isso se acumulando pra chegar nesse momento dele finalmente falando o que queria foi sensacional. Tudo melhora mais ainda quando vemos a real diferença do Sanji e de sua família, que é o fato dele ser gentil, algo que sua mãe e sua irmã já falaram pra ele. Diferente dos monstros sem coração, o personagem sente que precisa salvar sua família. Mesmo que ele os odeie, não pode os deixar morrer em uma emboscada. E enquanto ele fala isso, seus irmãos e seu pai celebram a falha do Sanji, fazendo aquele contraste enorme entre dois lados da história. Eu pessoalmente tava revoltado, por mim o Sanji deixava morrer sem fim, mas a mensagem e construção do personagem aqui é muito mais importante e funciona maravilhosamente bem. Enquanto tudo isso aí acontece, vemos o Brook sendo capturado pela Big Mom e se tornando o chaveiro dela, enquanto tentam arranjar um jeito de o salvar. As cenas são bem engraçadas e eles conseguem. E pra surpresa de todos, Brook conseguiu copiar o Poneglifo guardando os papéis dentro do próprio crânio. Mano, aqui eu vou ter que falar, não tem como, o Degênio. Que parada boba e incrível ao mesmo tempo. Finalmente o grupo consegue se reunir e um plano louco começa a ser botado em prática, invadir o casamento e botar pra quebrar. Tudo graças ao Jinbei, que tem informações de dentro da organização e coloca os Mugiwaras em contato com Capone Beji, o responsável pela segurança do casamento, que planeja trair e matar a Big Mom. Assim, uma aliança improvável está para ser formada. Será que dois supernovas conseguirão vencer uma Yonkou? Isso a gente só descobrirá na parte 2 do vídeo, mas esse aqui ainda não acabou. Sanji é um caso especial em One Piece, recebendo bem mais atenção que os demais e tendo dois arcos ótimos só pra ele. E é um exemplo de como é possível ter mais de um arco narrativo de personagem em uma obra, afinal, ele tem dois. Esse segundo fala muito mais de reconhecer o valor próprio e superar traumas do passado. A verdade que ele tem que finalmente entender é que ele não estava sozinho, ele era amado e tinha uma família real esperando por ele no Sunny, que faria de tudo para o trazer de volta. Mas não foi fácil, ele se manteve enfiado na mentira até o final. Eu preciso fazer isso, não tem outro jeito, eu sou um peso. Até tomar o porradão do Luffy, que representa todos os acontecimentos não só desse arco, mas da história inteira até aqui, pra que finalmente ele botasse pra fora a verdade que tentava esconder. Existem outros detalhes legais sobre o personagem também, como ele ser o único que tem a mesma cor de cabelo da mãe, a única cor natural, por assim dizer, o fato dele ter a sobrancelha invertida, tudo mostrando como ele é diferente da família em todos os níveis possíveis. E também aquele reforço do Luffy como herói catalisador, o herói do arco estático, que não muda eternamente porque já descobriu a verdade, mas muda o mundo ao redor dele, transforma a vida dos seus companheiros pra melhor. Mas se eu fosse falar de curiosidades e detalhes, iríamos ficar aqui o dia inteiro. Algumas partes de Whole Cake, eu acabei nem dando tanto foco, tipo a luta do Pedro e da falsa morte do Peacons, porque, sinceramente, comparado com todo o resto, quase que são apenas enrolações. Conforme as expectativas pros meus vídeos de One Piece aumentam, fico cada vez mais rigoroso com o que eu tô escrevendo também. Sei que não dá pra cobrir tudo, mas tento trazer conhecimento e entretenimento pra vocês, então espero que tenham gostado, de verdade, pois dá um baita trabalho. Por isso, seu apoio é essencial, seja o like, uma inscrição, ou entrando no clube de membros a partir de 5 reais pra assistir vídeos antecipados. Como, por exemplo, essa análise aqui. Ter lives exclusivas na área VIP no Discord e muito mais. Você pode apoiar no YouTube PicPay ou Apoia-se, vou deixar o link aí na descrição e comentário fixado. Agora me diz aí nos comentários, o que você achou de Whole Cake? Sinceramente, eu me diverti muito lendo. Tínhamos algumas partes enroladinhas, mas talvez tenha sido uma das coisas mais ambiciosas que o Oda já fez. São muitas tramas, personagens, temas, e nem tudo vai sair perfeito. Mas manter um nível de qualidade constante acima da média por tanto tempo é de fato digno de nota. Espero não demorar tanto pra trazer a parte 2, mas já sinto que teremos polêmicas e muitas brigas nos comentários desse outro vídeo. Até esse ponto analisado no vídeo, pra mim Whole Cake tá pau a pau com o Dressrossa. Talvez com alguma vantagem por ter tido um desenvolvimento emocional incrível pro Sanji. Será que vai se manter assim até o final? E qual a sua opinião sobre isso? Deixa aí nos comentários e vamos descobrir na próxima análise. E se você assistiu pelo anime, nem vem falar que o arco é ruim, porque aqui no mangá não tem espaço pra tanta enrolação igual o anime teve. Enfim, é isso. Falou! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Bellis, André Luiz Melo, Felipe Curama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Corrêa, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!